A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Aleluia, Jesus. Conto a glória, conto a glória, conto a glória, deixo Ele falar. Para mim, eu quero te ouvir, deixo Ele te tocar. Conto a mim, eu quero te ser, eu quero te ter ouvido. Conto a glória, conto a glória, conto a glória, deixo Ele falar. amei, eu quero te ouvir, deixe ele falar. Conto a glória, conto a glória, conto a glória. Amém. Amém. Me pegue em cá. Reese, Come sua im Series. Quero te ir embora, Quero te ir embora, Música Amém. 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 Obrigado. Obrigado. Obrigado.